Hoje nós vamos falar do sistema binário. Aqui em cima você tem um APG 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. O que é o sistema binário? Ele é o princípio de uma máquina calculadora. Olha, você ou dos computadores também, como que você faz esse sistema binário? Se você quer representar o número 38, 38 você pode escrever como a soma 32 mais 4 dá 36, mais 2 dá 38. Então embaixo do 32 tem o 1, aqui tem o 4, debaixo do 4 tem o 1 e debaixo do 2 tem o 1. O resto você completa com 0. Então o número 38, como que você vai escrever o número 38? Você pode escrever 1, 0, 0, 1, 1, 0. Olha, aonde tem o 1, debaixo do 2, do 4 e do 32. 2, 4, 6, mais 32, 38. O 100, como que você escreve o 100? Debaixo do 4 você tem o 1, debaixo do 32 você tem o 1 e debaixo do 64 você tem o 1. Seria 64 mais 32 dá 96, com mais 4, 1. O resto é preenche de 0. Então o número 6 seria 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. O número 25. O 25 pode ser escrito, o 25 pode ser escrito como 16 mais 8, 16 mais 8, 24, com mais 1, 25. Então, e debaixo do 4 e do 2 você não vai utilizar, seria 0 e 0. Então o número 25 seria 1, 1, 0, 0, 1. Esse 1 representa o que? 16, esse 1 representa o 8. 16 mais 8, 24. Aqui já é o número 24. Aqui é 0, você não vai somar 4, não vai somar 2, vai somar quanto? Vai somar 1. Então vai ser 16 mais 8, mais 1. Então o 25 seria 1, 1, 0, 0, 1. O número 15. O número 15 seria o que? O 4, o 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 16. Seria 1, 1, 1 e 1. 1, 1, 1 e 1. Esse 1 aqui representa o 1, esse aqui o 2, esse aqui o 4, esse aqui o 8. O 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Mais 1, 16. Então isso aqui é como você vai fazer um número em decimal se você converter para binário. O binário ele usa o que? O 0 e o 1. É o princípio da eletricidade. Você pode falar aqui, tem carga que é fase ou neutro. Fase ou neutro. Então no sistema elétrico bifase você pode representar assim. O princípio da calculadora, o princípio do computador é o sistema binário que é sim ou não. Qual é o sinal 1 ou 0. Então isso aqui é a representação do... Se você quiser o número 15, do sistema binário, como você escreve? 1, 1, 1 e 1. O binário seria 1, 1, 0, 0, 1. O número 6, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Número 38, 1, 0, 0, 1, 1 e 0. Obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado.